Gente, boa tarde, boa noite, né? Bom final de feriado. E que vocês tenham tido um feriado maravilhoso, né? Todos nós, né? Que o meu tive também. Hoje foi dia de... a moça veio pra lavar o sofá, né? Porque tem que lavar. O sofá já tem 10 anos, eu não lavava. Saiu um caldo nossa, assim, ó, preto. Mas valeu a pena, gente. É porque quem tem criança em casa sabe, né? Que pula com o pé, né? Sujo no sofá. E a gente vai deixando, né? Acho que uma hora que não dá mais. E aí a moça veio de manhã, terminou de lavar os dois sofás. Uma hora da tarde, né? Eu comecei a limpar a casa, meu marido ficou na cozinha fazendo o almoço, né? Que hoje a gente fez um peixe, uma tilápia, arroz e salada. Tava uma delícia. E hoje é só nós dois mesmo. As crianças não apareceram pra cá, nem meu filho, nem mensagem eu recebi. Acho que estão dormindo. Porque aqui no Jacareí, tá chovendo o dia todo. Chuvinha bem fraca, mas tá chovendo. E agora mesmo tô aqui dentro de casa, a procissão passou aqui na rua de casa. Mas eu tô aqui no quarto do fundo, eu nem fui lá pra ouvir. Mas que é bom, né? Lógico, só que eu não tenho o hábito de acompanhar a procissão, né? Também nem fui. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tava aqui hoje, né? Analisando uma conversa, né? Da Andressa Urach. Um desabafo da Andressa Urach, né? Com a gente, né? Como é que ela tá falando? Tá falando com a gente que assiste ela, né? Ô, Elieche. Vou bater na mão aqui, ó. O negócio fica tremendo. Então, gente, ela tava falando, desabafando, né? Que ela não tava, assim, num dia legal, né? Foi ontem, né? Que ela falou. Que esse vídeo, que ela gravou esse vlog aí. Que ela não tava se sentindo tão legal, que tava meio triste, né? Meio pra baixo. Estava bem cansada. Estava lá em arroio do meio, né? Que ela foi pra ajudar o ex-marido pra fazer o passaporte do bebê Leon. E depois, acho que bateu aquela... E disse também que ficou um pouquinho com o bebê durante a manhã e um pouquinho durante a tarde, né? Aí, cansada, ela foi pro apartamento dela. Gente, eu não quero que tô aqui. Eu não vou fazer isso, né? Ser um isqueirinho pra pôr fogo nessa palhoça, né? Que não tem... Eu não tenho esse direito, né, gente? Mas eu tenho direito, sim, de falar o que eu penso. E olha que eu tenho me segurado. Me segurado de todas as maneiras. Porque se eu fosse falar o que eu penso, o que vem na minha boca pra falar, eu acho que eu já estava presa e meu canal excluído. Por quê, gente? Eu acho isso uma coisa muito, mas muito mal. De um mau gosto, de um mau caratismo, sabe? Um homem daquele porte, né? Com aquela cara lavada. Tirar o direito de uma mãe, né? Estar em contato com seu próprio filho. Meu Deus do céu! Só se foi em novelas mexicanas que eu via alguma coisa assim. Porque aqui no Brasil nem novela eu vi isso. Gente, tem que ser muito, muito mulher pra estar aguentando que a Andressa está aguentando, sim, gente. Muito mulher mesmo. Tem que bater no peito. Eu sou muito forte. Porque, eu vou falar de novo, eu não suportaria isso. Ainda mais, né? Mesmo se eu fosse da mídia, eu não sei o que ia acontecer. Mas ele não teria o gosto de ficar nem um dia com o meu filho. Quanto mais, todo esse tempo. E agora, privando ainda mais a mãe, né? De estar com a criança. De poder levar a criança pra casa dela. Gente, não se faz. Isso, ele está totalmente equivocado. Esse senhor. E, olha, gente, ele ainda tem o apoio, né? Da própria mãe. Porque se esse homem fosse o meu filho, eu chamaria a mãe da criança e falava, tá aqui, ó, leva que é o teu filho. Você não vai judiar, você não vai machucar. Você vai criar como o outro foi criado. Com a ajuda da sua mãe, ajuda de empregados, não importa. Mas ele vai ser criado com você, porque você é mãe dele. Gente, isso é muito cruel o que esse homem faz. É extremamente cruel. E eu não tenho nem vontade de falar o nome desse senhor, desse sujeito, né? Mas vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Agora vai viajar com a criança, né? Eu, em outro vlog que eu fiz, eu falei, isso, Andressa, você está certa de assinar tudo certinho pra criança aí, porque a criança vai voltar, sabe? Eu tentando pôr panos quentes nas coisas, porque não adianta mesmo. Eu já vi que, né? É pessoa que tem que ter muito, assim, sabe? Muito discernimento pra tratar com uma pessoa dessa. Ou então você vai ter que ir pra justiça, né? E se partir pra ignorância e pra briga de novo, que é o que era merecido, né? Vai ficar muito complicado pra criança, né? Então, a gente está vendo que essa mãe está passando, né? Embora ela vai, sim, passear, ela vai nos pagodinhos da vida, ela vai... É o direito do aniversário, ela não está morta. Ela está triste, porque estão tirando um direito que é dela e de mais ninguém, de criar essa criança. Porque a mãe estando saudável, a mãe estando bem, né? O filho é dela. Eu já disse, se fosse um caso, né? Extremo de maus tratos, aí só assim que o juiz tira uma criança de uma mãe. Maus tratos, criança correndo risco, né? Mas não é o caso ali da Andressa, porque ela tem todo o amparo, né? O amparato ali da mãe, do padraço, dela mesma, porque ela não é louca. Ela já vai e vem com aquele carro pra todo lado. Ela pega um avião e vai. Ela é uma mulher muito inteligente, muito, sabe, esperta. Mas, infelizmente, infelizmente, gente, nenhum de nós estamos livres, né? De conhecer pessoas desse tipo e cruza o nosso caminho e nos deixa, assim, de um jeito, sabe, paralisada. Porque quanto mais ela mexer no momento agora, quanto mais ela tentar bater de frente com essa pessoa, é o que a pessoa está querendo pra poder jogar tudo na mídia, pra ganhar visualizações, pra poder deixar ela humilhada, pra arrebentar com a vida dela. E Deus está segurando ela, segurando a boca dela pra que ela fique quieta. É o momento agora, sim, de estar quieta. Ela, né? Porque eu já disse que eu não sou ela, que eu não teria condições disso. Eu não sei o que já tinha acontecido, mas ele não teria o gostinho de ficar com a minha criança nem um dia sequer. Nem, nossa, gente, me perdoe de eu estar falando assim, vocês vão achar que eu sou uma louca. Mas, se for pra proteger o meu filho, eu sou, assim, uma louca. Sempre fui, não é agora, não. Agora não preciso mais proteger ele, porque, como eu já disse, ele tem 41 anos. Mas eu sempre fui, sim. E, até hoje, se precisar da minha proteção, eu tô aqui. Nossa, nem precisa pedir, não precisa nem chamar, que eu já tô sempre de olheira, olheira bem ligada pra saber como é que ele está. Meu Deus, é muito triste, sabe? Você vê a Andressa ali, parece que tá amordaçada, né? Tendo que falar que tá tudo bem. Que está só triste, mas pode ser TPM. Não, Andressa, não é TPM. É mãe, você é a mãe dessa criança, não tem como cortar assim, sabe? Como é que um ser humano que vem lá da casa, do chapéu, né? Nem uma pessoa que... E pega um filho de uma mãe, gente. Não, que direito é esse? E ainda dá pra outra pessoa, né? Falando, ah, essa aqui cuida muito bem. Não é assim, gente. Cada mãe cuida do seu filho do jeito que ela sabe. Ninguém nasceu com diploma de mãe. Ninguém nasceu. Eu tenho um jeito de criar o meu filho. Já criei, né? A minha nora tem um jeito de criar os filhos dela. A vizinha aqui, a minha colega aqui, tem duas criancinhas. Ela cria do modo dela. São mães. Deus vai dando, né, esse ensinamento pra gente todos os dias. E outra aqui também... Nem um filho é igualzinho o outro, né? Eu não posso falar tanto porque eu só tive um filho. Mas eu creio que um é de um jeito, o outro tem outro gênio, né? Então, Deus vai ensinando direitinho pras mães como criar essas crianças, né? Mas tirar da mãe, né? E dar pra outra pessoa, uma senhora cuidar, né? Que é a avó. Não tem nada de ligação direta, não, viu, gente? Eu já falei pra vocês porque eu sou avó. E a mesma situação aí, porque eu sou avó paterna. Eles vêm pra cá, eles ficam aqui, meus netos, né? Porque moramos na mesma cidade, os pais trabalham. E eu não trabalho fora. Me disponibilizo o horário pra estar com eles. Mas com o Matheus, né? A outra que já é menor já fica com a minha irmã lá na casa deles. O menino fica comigo durante o dia, pra mãe e o pai trabalhar. E ele vai pra escola. E quando chega a hora da mãe pegar ele, é tchau, vó, beijo, te amo e tchau. Já tá dentro do carro e indo embora. E é assim, eu não quero eles pra mim. Meu Deus, muitas vezes o meu neto fala, eu vou dormir aqui hoje. Eu falo, não, você não vai dormir aqui hoje. Ela dorme na sua casa. Você tem pai e mãe, para com isso. E ele teima, né? Porque é apegado. Aí ele dorme, né? Mas não é do meu gosto, assim, que ele dorme. Porque eu acho que a família ali tem que estar unida, né? Sempre a mãe, né? Juntinho da mãe. Esse é o meu pensamento. Mas, infelizmente, esse senhor, né? Apareceu, né? De tão longe, né, gente? Pra cruzar o caminho da Andressa Urap. E ela, né, não de ter o bebê, porque isso é uma bênção, né? Nasceu o Leão. Tenho certeza que ela não esperava tanta traição, né? O Judas, ele é um Judas. Ele pegou essa criança pra ele, né? Ela só foi a barriga de aluguel. Mais nada, gente. Mais nada. E se ela não, né, entrar, sim, com advogados. Não é brigar com esse senhor, não. Porque esse senhor não pode. Contrariá-lo. Que ele é agressivo, né? Ele é vingativo. Então, tem que ser assim com advogados bons. E fazendo tudo também do lado, quietinha do seu lado. Procurando provas, ajudas. Não precisa tanto, gente. Porque não tem nada que desabone essa mãe. Nada. Nada. O motivo dele ter internado ela não é motivo pra isso, gente. O motivo dela tomar o remédio de nervo dela não é motivo. Eu sempre tomei. A maioria das pessoas, hoje em dia, tem problema, assim, de depressão, de tudo. Porque, né, a vida é muito corrida, muito agitada, né? Então, falou assim, ninguém pode ter filho, nem cuidar dos filhos. Ah, ela tem problema. Não, isso não é problema. Isso é mal caratismo da pessoa que está com a posse do filho dela, né? Gente, pelo amor de Deus. E olha só, eu nunca vi nenhum parente dessa criança paterno, né? Na casa, visitando. Nunca vi. Só a avó mesmo. Agora vai lá pra viajar, né? Pra casa dos parentes. Claro que vai ser bem tratado. Ninguém está dizendo isso, né? Tem que ser tratado. Ele é só um bebê. E um bebê muito lindo, né? Ai, Andressa, é difícil, viu? É muito difícil. Só Deus pra estar te ajudando. E o teu filho Arthur, né? Graças a Deus voltou pra você, pra ficar junto com você. E que seja sempre, né? Mesmo que ele se case um dia. Que ele é só uma criança. Agora não é hora dele casar. Mas é que um tempo que ele se case, ele sempre vai estar do teu lado. Do teu lado. Pode ter certeza disso. Certeza também que você não pode, né? Deixar tudo assim, esperando, né? Que Deus dá, Deus está ajudando. Mas tem que ter a justiça, né? Se a justiça dá aí, dessa cidade, você acha que não está dando certo. Os aderrofogados, procure em São Paulo. Procure em outros lugares. Você tem tantos conhecimentos, né? Tão conhecida você é. Você conhece quase o Brasil inteiro, né? Pelo menos você é conhecida. E o seu caso já está muito exposto. Todo mundo sabe que você aí está sendo muito lesada. Que seu filho foi tirado de você, né? Tirado. Eu até agora, gente, eu estou quieta, sabe? Eu estou evitando falar. Não estou falando o nome do cidadão, né? Porque eu não tenho vontade. Porque para mim isso é muito triste. Porque para um homem, né? Chegar todo mês. Depositar a pensão do filho. E pedir para ver, né? E precisa pedir que ela vai deixar sim. Visitar a criança ali mesmo. No condomínio onde ela está. Passear o dia todo, né? E depois ir embora para a casa dele. Cuidar da vida dele. Com outra mulher. Com quem ele quisesse. E a mãe dele estar na casa dela. Cuidando do marido. Da família dela. Não estar com essa criança. Como refém dentro de um apartamento, né, gente? Estou falando refém sim. Não como refém. É um exemplo, tá, gente? Tem que esclarecer tudo aqui. Porque senão levam tudo para o lado errado. Mas, gente, é isso. É a minha opinião. Crua e nua. E eu tenho falado, né? Não, você está certo. Você tem razão. Porque, infelizmente, no momento, tudo que Andressa tem que fazer é não entrar em briga com essa pessoa. Nunca mais. Tudo que tiver que brigar vai na justiça. Tem a justiça para isso. Tem que pagar. Então, paga o advogado. Pega o advogado bom, que está cheio de advogados que vão pôr essa pessoa no devido lugar dela. Porque mesmo se essa pessoa fosse das forças armadas do Brasil, esses generais aí, não teria esse direito de tirar o filho de uma mãe. Isso é mais forte, o elo da mãe com o filho. Do que qualquer coisa. Ah, trabalha não sei aonde, é não sei o quê. E aí? Eu sou mãe, né? Isso é mais importante que sem Andressa. o Magno Denê não existiria de jeito nenhum. Ele é dela. Ele vai para os Estados Unidos. Ele vai viajar, né? Como ela já concordou, para evitar as brigas, né? Mas a pessoa não colabora de falar, quer levar seu filho? Para passear? Leva. Eu confio em você. Porque se eu não confiasse em você, eu não teria querido ter um filho com você. E esse filho é seu também. Leva para a sua casa. Eles passam o final de semana com ele. Ninguém vai fazer mal, não é dela. Como é que ela vai fazer mal para uma coisa que é dela? É a própria carne dela. Meu Deus do céu. Eu, gente, vou falar isso, estou falando para vocês, porque é de ver a Andressa ali. Aquela, sim, tristeza, né? Que bate, lógico, bate. Essa tristeza, né? Essa prece que é uma derrota, né? Mas não leve assim, não, Andressa. Porque você tem que fazer a sua parte, né? Como um ser humano, né? Que é procurando os seus direitos com advogados bons. Procure advogado bom que está cheio de advogado. E o direito de ficar com o filho é da mãe. Não é uma coisa armada que fizeram aí que vai tirar esse direito de você. Não. E todo mundo sabe que você é capaz de criar muito bem o teu filho. E quando eu digo criar o seu filho não quer dizer que você tem que ficar 24 horas com ele no colo, nanando ele, dando papinha para ele e toda descabelada. Não quer dizer que isso não é ser mãe. Isso é ser escrava. Não. Não é ser trabalho. Você tem coisas para fazer na sua vida. Você tem direito de sair à noite, sim. Desde que essa criança esteja num lugar bem acolhida, bem protegida. É o direito que você tem de chegar a hora que você quiser. Se essa criança está protegida com uma pessoa de confiança, você tem todo o direito. E é isso, gente. Só que no momento, infelizmente, né, eu acho que não é hora de recomeçar essa guerra, né. embora o que essa pessoa está querendo é só isso. Guerra é visualizações no canal dele, né. Mas não dê esse gosto, não, Andressa. E não deixe de procurar advogados. Em São Paulo, né, eu creio que tem advogados maravilhosos. Aí no seu estado eu não conheço, né, então eu tô falando do que onde eu conheço, né, que é... que eu sou paulista, né, então. Mas se você não conseguir, se você tem algum advogado bom aí, pegue, pague, porque vale a pena pagar pra poder dar andamento nessa situação e você voltar a ter o direito de ficar com seu filho, pôr seu filho na cadeirinha, dentro do carro, sair, passear aí na casa da vizinha, na casa da comadre. Não importa onde você vai, essa sombra, tem que cuidar da vida dele. Os momentos dele ser pai, vai ter, sim, aí você não vai ficar em cima como você não fica em cima. Olha só, a criança vai pra fora do país e você aceitou pra poder evitar brigas, né, porque ninguém aguenta. Mas não deixe de continuar lutando pelos seus direitos, sem brigar. Não tente chegar nesse senhor e falar estou fazendo isso, isso, faça tudo, quieta, mas faça, não deixe passar. Porque se deixar passar, ele vai tomar posse de uma vez, essa criança. daí não tem mais jeito. Infelizmente, isso é verdade, isso é um conselho de uma mãe pra você. Não deixe passar. Deixa a criança aí, né, deixa a criança com essa pessoa que é muito, muito triste só de pensar que uma avó que uma avó também está participando de uma situação dessa. Como eu vou repetir, eu já teria chamado a minha nora e falava tá aqui, ó, a bolsa dele e ele leva. Puxa o carro, vai embora, vai ver sua vida com ele. Depois aqui com meu filho eu resolvo. E você ir embora com teu filho, porque você não é louca, você não é uma mãe desclassificada, você não é nada do que ele pintou. Gente, tá aqui, tá vendo direitinho. E agora tá vendo o que era o interesse dele, né? Era ficar com a criança pra ele e ter mídia e ter todo mundo ao lado dele achando que ele é um pobre homem que casou com uma mulher errada. Ó, cara, me poupe, né? Aqui eu tenho muita experiência de vida. Então, no momento, eu sei que você não tem outra escolha, né? Mas você tem, sim, que procurar os seus direitos, Embora já esteja na mão do juiz, mas procure mais ajuda ainda que puder. Não custa você entrar, né? Com o advogado particular e explicar a situação e lutar com unhas e dentes pra arrancar essa criança dos braços dessa pessoa que não tem esse direito de jeito nenhum. Se a criança fosse órfão de mãe, aí era coisa pra se pensar, né? Aí o juiz ainda ia decidir se a guarda ficaria com o pai ou com os avós maternos. Tem muita coisa errada aí, sabe? Porque a gente não pode ficar aqui discutindo, eu estou conversando, tá? E é o meu pensamento e não adianta, eu não vou mudar, gente. Quando eu falo ali que ela tá certa, que tá, né? Que a pessoa é uma boa pessoa, é um bom pai, sabe? A minha vontade, gente, aqui dentro é falar, olha, é isso, 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 é que eu não posso, gente. Eu tenho também que controlar a minha língua. Eu tô aqui, né, pra todo mundo ver e não é o meu direito chegar aqui e ficar, né, humilhando e falando o que eu penso, né? Porque se eu pudesse chegar aqui e lavar a alma aqui com essa pessoa, com esse ser e com a senhora lá que tá ajudando nisso, gente, vocês não sabem bem o que eu faria, sabe? Mas não vale a pena, né? Porque isso vai prejudicar ainda mais a situação da Andressa e da criança. Então, que continue a Andressa sim, né, cedendo, né, as coisas que essa pessoa está exigindo, mas que ela não pare de buscar ajuda em Deus, né? Em primeiro lugar, porque Deus já está vendo tudo, né? Deus sabe. Você não precisa ficar mandando carta pra Deusão que ele está vendo tudo o que está acontecendo. Isso não vai ficar assim. Eu tenho certeza que essa criança vai voltar pra Andressa vai ser criada por ela, sim. É filho dela, sim. Ela não é nenhum monstro que vai fazer nada contra o filho dela. Ela é uma mãe e essa pessoa, né, ela só quer um filho. Adote um filho por aí, arruma outra mulher, tenha outro filho por aí, crie junto com a mulher, mas entenda, essa criança tem mãe. Não precisa ser criada pela avó, que já é uma mulher idosa. Tá bom, gente? É um pouquinho só do que eu penso. Só um pouquinho, assim, pra não ter, sabe, muito contrariedade também aqui no meu canal. Essa mulher fala demais, essa mulher é ignorante, né? Oh, meu Deus. Essa mulher é uma ignorante, ela fala demais. Não, gente, eu sou mãe, eu sou avó, então eu sei tudo como é que é as coisas, tá? Não sou boba, não nasci ontem. Sei os direitos de uma mãe, sim. Todos os direitos que ela tem. a não ser, vou repetir mais uma vez e pela última vez, em casos extremos, casos em que a mãe é mulher que vive espancando o filho, pondo o homem dentro da casa, essas coisas desse, desse porte aí, pra poder tirar uma criança de uma mãe. Do contrário, não, é a guarda, é da mãe e acabou. e eu não sei o motivo que essa pessoa conseguiu isso. Não sei porque ela foi internada, quantas pessoas vão internada e voltam e vão criar seus filhos, gente. Misericórdia, eu vou ter que parar meu vídeo por aqui porque eu começo assim já, eu já fico trazendo pra mim, né, isso. E isso não é legal pra mim, nem pra nem, tá vendo, né? Então, gente, me desculpe a minha sinceridade, tá? Que ainda não é a minha sinceridade, viu, gente? Que a minha sinceridade é a minha vontade mesmo é de chegar aqui e falar tudo o que eu penso pra esse senhor e pra essa senhora que está colaborando com essa situação tão dramática que é tirar o filho de uma mãe. Mas, enfim, eu tenho fé em Deus também, muita fé em Deus, no Espírito Santo que essa criança vai voltar pra quem é de direito, né, que é a mãe dele e não vai demorar muito, não. Deus não tarda, Deus capricha e tá caprichando um momento bem bacana pra vocês, tá bom, Andressa? Pode ter fé. Enquanto isso, você vai viver na sua vida, vai passear sim, vai curtir, vai trabalhar, vai fazer o que você merece, o que você precisa fazer pra sobreviver, porque, como eu já disse em outros vídeos, ninguém te vê e te dar um cheque. Aqui, só parte todo mês. Não vejo nenhum ex-marido fazendo isso pra você, não. É você por você mesmo, né, e pelo seu filho, pelos seus filhos, né. E é isso, gente, vou deixar um beijo pra vocês, me perdoe o desabafo, né, que é desabafo mesmo de uma mãe, tá, que eu também sou mãe e vó, né, então eu tô aqui, eu já vivi, duas coisas, vivi ser mãe, que agora meu filho já tá casado, já é, sou mãe, mas ele já é independente e vivo ainda o momento de ser avó de crianças, né, duas crianças. E se acontecesse isso, jamais aceitaria, não, aqui não, eu não vou aceitar você tirar as filhas da mãe, de jeito nenhum, nem que eu vá pro apartamento dela, mas eles vão ficar com ela, porque o filho que é a mãe, não tem vó no mundo que cubra isso, gente, não existe, mas enfim, vou parar por aqui, pedir perdão pra vocês por eu me exaltar, que eu sou muito, eu me exalto de verdade, eu não tô aqui pra brincar, eu não tenho nenhum papelzinho na minha mão, eu falo o que vem dentro do meu coração, gente, então, vou deixar um beijo pra vocês, tá, força Andressa, força, e não esquece de continuar lutando, né, pra poder ter a guarda do seu filho, não deixe rolar, não confie mais, nada que essa pessoa te falar, e nem uma vírgulazinha pode estar fora do lugar quando ele fala, tome todo o cuidado, todo o cuidado, porque você pode correr, né, o risco de ficar sem o seu filho, sem a guarda definitiva dele, mas você tem todo o direito de ter o filho, então, pra isso, não pare de lutar, corre atrás de outros advogados, corre atrás de qualquer coisa aí, que se orienta mais, você deve saber, né, você não é criança, você não é uma mulher tapada, você é uma mulher evoluída, né, então, faça isso, faça isso mesmo, vai à luta, vai procurando justiça, vai procurando tudo, pra que quando essa criança voltar dos Estados Unidos, já tá resolvido pelo menos essa parte, né, você poder pegar ele, a malinha dele e levar pra sua casa, pra ficar 15, 20 dias com você, com você, que é seu direito, né, e poder ficar com ele, levar ele pra comer, levar ele pra passear, fazer o que você quiser, não ficar nessa, sendo vigiada 24 horas, tá, e muitas vezes eu tenho visto você lá dentro, porque eu não tenho mais isso também, você dentro do apartamento, a senhora lá, que, né, que toma conta da criança, é panela de pressão que você não consegue nem falar, né, então, fica mais difícil ainda pra estar lá dentro da casa, é isso, gente, vou deixar um beijo mesmo de novo pra vocês e pedir desculpa por eu ficar agitada, que parece que é comigo, sabe, e eu tenho vontade de ajudar, mas não tem como, gente, mas Deus está na frente ali, ela também é mulher inteligente, vai conseguir sim, tá bom? Beijo, gente, beijo pra todo mundo, beijo pra vocês, tá bom? Até amanhã.